Quando surge galera ligada aqui no nosso canal Verdão Info, hoje é dia de voltar a falar de base aqui no nosso canal, vamos falar de Copa do Brasil Sub-20, até porque as competições estavam paralisadas, as competições de base, depois de quase dois meses o Palmeiras então voltou a campo já, o jogo já aconteceu neste meio de semana, contra o Náutico, vocês se lembram que na fase anterior da Copa do Brasil Sub-20, o Palmeiras tinha batido o presidente Metzzi por 8x0 com o show do Newton, o Marino fazendo dois gols também, com o show dos estrangeiros então, e agora nas oitavas de final, o Palmeiras enfrentou o Náutico, uma equipe mais forte, o Palmeiras foi um pouco mais econômico, mas ainda assim goleou novamente, 4x0 para o Verdão, de novo na Allianz Parque, de novo com o show das nossas crias da academia, comandadas pelo Wesley Carvalho, então é isso mesmo, em duas partidas até aqui na Copa do Brasil Sub-20, o Palmeiras marcou 12 gols, então uma média de 6 por jogo até aqui, o Palmeiras está com um pé e meio para se classificar, vai ter o jogo de volta contra o Náutico no domingo, lá nos Aflitos, e logo de cara quero trazer os gols, já quero trazer os gols para vocês, que vocês vão ver que o Marino jogou muita bola, ele deu a primeira assistência então do jogo, com o gol do Gabriel Silva, que desceu para atuar no Sub-20, e desceu marcando gols, foi um gol no primeiro tempo, um gol no segundo, este é o primeiro gol do Gabriel Silva, o segundo foi do Iago Santos, de falta, mais uma grata surpresa do Wesley Carvalho na escalação, ele que é meia, mas jogou como um segundo volante ali, depois aí vocês vão ver um golaço do Marino, um gol que muita gente está brincando, que valeu Puskas, porque ele arrancou do meio campo, fez uma fila nos jogadores do Náutico, e bateu na saída do goleiro, foi um golaço do colombiano Marino Inestrosa, que já tinha jogado bem na fase anterior, e agora voltou a arrebentar com a partida com um gol e uma assistência, falei na assistência, o Marcelinho também deu uma assistência no segundo tempo ali, né, para o Gabriel Silva, foi esse gol aí, e mais um do Gabriel Silva, marcando duas vezes, e o Gabriel perdeu um pênalti ainda, né, então poderia ter marcado um hat-trick, assim como o Newton fez lá no primeiro jogo da Copa do Brasil, Sub-20 contra o presidente Médici. Falando da escalação, né, era expectativa, era uma expectativa grande para a gente saber quais eram os 11 titulares do Wesley Carvalho, porque muitos jogadores estão na equipe de cima, né, o Fabinho, Vanderlaan, Garcia, Pedro Bicali e companhia, estão todos ali na equipe de cima, o próprio Henry, zagueiro, Giovanni, que tem idade até sub-17, poderia ter jogado também, mas já estão todos consolidados na equipe principal. Então, claro, tivemos muitos desfalques, né, mas mesmo assim, o Wesley preferiu não relacionar alguns jogadores que, para mim, foi muita surpresa ele não ter escalado, o Zabala tinha sido titular contra o presidente Médici e jogou bem, jogou uma excelente partida e não esteve relacionado, o próprio Ramon César, que é um baita volante, né, fez uma dupla importante com o Vitinho no ano passado e não esteve relacionado também, você tem o Carcelen, que ainda não jogou, mas é uma expectativa não só minha, mas de todos os torcedores aí, não esteve no banco ainda, o Vitor Hugo, é um lateral esquerdo que foi titular contra o presidente Médici também e não esteve à disposição também, entre outros que também estão machucados, enfim, mas as principais baixas, sem dúvida nenhuma, foram as atletas que estão na equipe de cima, que nem são baixas, né, na verdade, são reforços para a equipe de cima que o Sub-20 está disponibilizando aí e já são realidades, né. E agora na Copa do Brasil, Sub-20, então, aí sim, né, falando sobre reforço, o Sub-20 do Palmeiras teve o reforço de dois atletas que jogam ali na frente, né, o Newton e o Gabriel Silva. O Gabriel Silva já efetivado no time de cima já há um bom tempo e o Newton já fez até gol também pela equipe profissional, mas também não chegou a ser efetivado nem nada, então os dois desceram para atuar na equipe Sub-20. Então vou trazer a escalação desde o goleiro até o centroavante para a gente analisar um pouquinho. O Matheus é o goleiro, né, o Matheus foi o goleiro contra o presidente Médici também, foi o goleiro durante essa semana contra o Náutico, hoje é o goleiro titular do Sub-20, indiscutivelmente, Matheusão, 1,99m de altura, pega muito, um excelente goleiro nós temos. Lateral direito, o Davi, o Davi fez gol na estreia dele na partida anterior e dessa vez também não comprometeu, foi muito bem ali pela direita. A zaga, sim, foi uma surpresa, né, o Henry está com os profissionais e o Zabala não foi relacionado. Essa foi a dupla de zaga contra o presidente Médici e agora a dupla de zaga contra o Náutico foi formada pelo Juan Santos e também o Michel. O Juan é filho do Narciso, né, um jogador que também é muito técnico, sai muito bem jogando ali pelo meio, é muito técnico, né, realmente. E o Michel já foi até relacionado para partidas da equipe de cima, mas ainda não estreou profissionalmente. Então eles formaram uma bela dupla de zaga, o Palmeiras não tomou gols, tiveram uma atuação muito tranquila. E na lateral esquerda, o Daniel Alves jogou. Ele é um zagueiro, mas atuou improvisado por ali, também não comprometeu um quarteto ali que fez muito bem seu papel, principalmente na parte da defesa. No meio campo começam algumas surpresas aí também, né. O Vitinho jogou, foi o capitão da equipe, tinha feito o gol contra o presidente Médici e agora jogou muita bola de novo. E seu parceiro dessa vez não foi Ramon César, muito menos o Pedro Bicalho, que está efetivado no profissional, mas sim o Iago Santos, que é um jogador que vinha do sub-17 do Palmeiras, era um meia e agora se transformou no segundo volante. Casos idênticos do Patrick de Paula, do Danilo e companhia, né. Então é mais um que bate muito bem na bola, canhoto, assim como o Danilo, assim como o Patrick. É mais um canhoto, meia que virou volante, fez um golaço de falta e merece atenção também nas próximas partidas, sem dúvida alguma. Foi um dos grandes nomes do jogo, sem dúvida. O camisa 10 da equipe tinha sido o Pedro Acácio no jogo anterior e agora foi o Gabriel Silva, jogando numa posição diferente. Normalmente ele joga como centroavante na equipe principal, né. Joga de vez em quando ele, de vez em quando o papagaio, mas eles fazem quase sempre a função de 9. E dessa vez ele fez a função de 10, ele já fez muito isso na base, vindo de trás, jogando atrás do centroavante. Então foi muito bem, por exemplo, chegando de trás ele marcou o primeiro gol e também o segundo gol dele também foi parecido ali, recebendo dentro da área, mas não como centroavante, chegando de trás. Então foi bem o Gabriel Silva atuando nessa função. Os pontas são muito bons, inclusive, o Kevin e também o Marino. O Marino foi mais uma vez destaque, um jogador muito rápido, muito habilidoso, tem muito fôlego, muita força física e o colombiano vai dar o que falar, viu. Ele não está inscrito no Campeonato Paulista porque não tem um ano de Palmeiras ainda, então ele teria que entrar na lista B, na lista A, no caso, perdão, porque não teria condições de entrar na lista B. E na lista A sobraram pouquíssimas vagas, né. O Pedro Bicalho preencheu, enfim, jogadores que estão jogando no time de cima, o Marino poderia, poderia também, mas acabou ficando de fora, então ele vem atuando apenas pelo Sub-20 e vem atuando muito bem. No primeiro jogo lá contra o presidente, ele fez dois gols, deu uma assistência, dessa vez meteu mais um gol, foi um golaço, na verdade, e também deu uma assistência, a primeira, para o gol do Gabriel Silva. E o Kevin também teve muito destaque, apesar da expulsão, ele foi expulso no segundo tempo, levou segundo amarelo, mas a atuação dele nas duas partidas foram excelentes. Ele é um jogador muito liso, muito rápido, para mim é mais habilidoso que o Marino, em questão de drible, enfim, mas os dois são até parecidos na questão de velocidade, drible, e parte para cima, não tem medo nenhum. E o centroavante foi o Newton, dessa vez não balançou as redes, o nosso Panamengo, mas continua o artilheiro do Palmeiras, na Copa do Brasil Sub-20, ele tinha feito três na estreia, dessa vez o Gabriel Silva fez dois, e o Marino fez um, o Marino alcançou o Newton então, porque o Marino tinha feito dois na estreia, fez um nessa semana, então tem três gols também, os dois estrangeiros dominam a artilharia palmeirense, nessa Copa do Brasil Sub-20. E algumas coisas que a torcida, eu ando lendo nas redes sociais, que não gostaram tanto, o Pedro Cássio poderia ter entrado, o Pedro Cássio ficou no banco, o Bruno Menezes, que é outra grande revelação do Palmeiras, também ficou no banco de reservas, e não entrou, o Carcelene, todo mundo espera a entrada dele, não ficou nem no banco também, então, enfim, são atletas que o Wesley Carvalho vai ter que tentar arrumar uma brecha aí, Pedro Lima também não ficou no banco, entre outros jogadores que nem entraram, o Robinho ficou no banco, então tem muitos bons jogadores na equipe Sub-20, está cheio, e não estão tendo oportunidade, porque o elenco é muito grande, e aí você teve a estreia do Fubá também, essa foi uma ótima notícia também da semana, a estreia do João Vítor Fubá, que veio do Botafogo, entrou no segundo tempo, um grande volante, é mais um volante, que a gente está formando volantes a roda aí, no time Sub-20, um melhor que o outro, mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado aí do jogo, 4x0, não sei se vocês assistiram, passou no Maikuj, que é uma plataforma que vocês encontram aqui na internet, no domingo o jogo deve passar na Band, então o jogo dos aflitos, o Palmeiras está com um pé e meio na próxima fase, mas o jogo vai ser interessante para a gente ver, de repente peças novas, o Wesley Carvalho estava mesclando muita equipe, cada escalação é uma surpresa, mas a qualidade não baixa, a qualidade só mantém de nível, ou até sobe muitas vezes, então vamos acompanhar o jogo de domingo, e semana que vem tem o pós-jogo então aqui, no nosso canal Verdão Info, falando exatamente sobre o jogo dos aflitos, e a super provável classificação palmeirense, para a próxima fase, beleza? Comenta aqui de quem que vocês mais gostaram, nessa partida, tá bom? Tamo junto galera, valeu, até mais!